Olá gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, para você que está chegando aqui agora no meu canal, seja muito bem-vindo, eu sou Maria Artes Artesanário e hoje eu vim trazer um trabalho muito simples e econômico também, para a gente sair fazendo para decorar a nossa mesa de Natal, aqui eu tenho esse pedacinho de acetato e eu recortei ele de uma garrafa de água mineral, aí eu cortei ele desse jeito, você pode cortar ele do jeito que você quiser, o maior ou o menor, então aqui eu vou pegar a fita crepe para unir, porque eu recortei, eu não deixei ele na largura que era, porque era muito largo, então aqui eu preferi fazer isso aqui ó, tá? Olha, então aqui a gente vai unir essas partes, tá? E ele vai ficar assim, uma forma muito bonita, ficou no formato muito bonitinho esse aqui. Vou colocar mais um aqui para garantir que não vai soltar, e aí ele ficou desse jeito, veja, veja o formato dele, então aqui eu vou acertar essas pontinhas, se você fizer da garrafa inteira vai ficar bem grande a sua vela, vai ficar muito bonita, e para o fundo aqui ó, para esse fundo aqui, eu vou colocar um papelão dentro, no meio aqui, e vou colocar aqui no copo, para que fique firme, fixo, tá? Olha, quero que fique bem firme, e aqui eu tenho essas velas, eu vou colocar uma vela aqui, vou medir mais ou menos aqui a profundidade, né? Para me recortar. Então aqui eu vou recortar ela, vou partir ela aqui, e a gente encaixa aqui dentro. Vamos colocar também a cola quente aqui, colocar no meio aqui ó, no centro. Colar melhor. Colocar bastante cola, para garantir que vai ficar colado. Colocar bastante cola, para garantir que vai ficar colado. vai ficar bem fixo, né? Bem firme. Veja. E agora a gente vai derreter a parafina, tá bom? Vou mostrar para vocês, como é que eu faço. Eu não, eu não derrete ela ainda em maria, eu já derrete ela direto no fogo. Pessoal, aqui olha, enquanto a parafina derrete, eu vou colocar gelo, tá? Vou colocar bastante gelo aqui dentro, olha. Colocando gelo, porque isso aqui tem que estar bem gelado, né? E vamos acrescentar água também, tá bom? Vou colocar bastante gelo, vou pegar mais aqui. Colocar mais gelo, bastante gelo. Vou mostrar para vocês a parafina. E ela já está bem quente. Vou mostrar para vocês aqui. Olha aqui pessoal, já está quente a parafina. Agora, o que que eu faço? Eu vou retirar esses pavios, né? Esses barbantes que tem, eu tiro ele todo. Então, aqui pessoal, eu já coloquei o gelo, né? Para esfriar bem, né? E aqui eu vou acrescentar água nessa parte de fora. E aqui eu já tenho a parafina já, que eu já esquentei ela. Aqui eu tenho esse xadrez vermelho, eu vou acrescentar aqui, tá? Porque eu quero que fique bem vermelho. Olha, quando você coloca, porque a parafina, ela é uma parafina, né? Isso aqui é a base de água. Quando você coloca, acontece isso aqui mesmo. Mas não tem preocupado que dá certo. É apenas para dar uma leve coloração, tá? Então, aqui pessoal, eu coloquei gelo aqui também, ó. Gelo aqui dentro do copo, em volta, né? Para ficar bem geladinho isso aqui. Para a hora que a gente colocar a parafina aqui dentro, tem que não correr o risco de derreter esse acetato, né? Porque ele é bem frágil. Então, a gente tem que garantir realmente. Olha, então aqui eu vou pegando esse gelo que está aqui em volta. Vou colocando para garantir mesmo, né? Ele vai derretendo e vai ficando menor. Aí fica facilito. Mas aqui eu acho que está ótimo. Aqui a parafina já está derretida, né? Já colori ela, dei uma leve coloração. Então, aqui eu vou colocar aqui dentro, ó. Vou colocar até em cima, tá? A vela, como está aqui, ela já vai derretendo aos poucos e vai agregando aqui, ó. Misturando a cor. E o pavio ficou certinho, ficou centralizado. Agora a gente vai aguardar esfriar para desenformar, tá bom? Aqui, pessoal, a vela já esfriou, né? Já endureceu a parafina. Então, aqui a gente vai retirar as fitas que a gente passou aqui em volta. Olha. Aqui a gente tira. Correto é tirar toda a fita, para depois a gente tirar o fundo, né? porque está tudo colado. Porque está tudo colado. A gente vai tirando devagar, com calma. Olha. E aí, aos poucos, a gente consegue... Tem que sair um pedacinho aqui do lado, mas não tem problema. Ó. Agora, a gente pega o estilete. Olha só como é que ela ficou linda, gente. Olha. Tá dando uma sombra aqui, né? Olha só que coisa mais linda que ficou a nossa velinha. Então, aqui a gente pega o estilete e a gente vai acertando aqui, ó. Não precisa acertar muito. Volta, né? Apenas aqui, ó. Para que ela fique bem retinha aqui, para ela centralizar, né? Para que ela fique bem retinha e a gente vai tirando e centralizando, né? Então, aqui eu vou ter que tirar mais desse lado. Ela tem que ficar bem certinha, bem retinha. Olha. Aqui ela tá caidinha, então eu vou tirar mais aqui um pouquinho. Aqui eu derreti a vela, pessoal. Mas se você tiver em casa aí a parafina, é só você derreter, né? Mas eu vou tirar mais o meio aqui, porque é o meio aqui onde tá a vela mesmo, a vela branca, né? É que a gente tá aqui. Então, aqui ela ficou certa. A gente tirou apenas um pouquinho. Aqui em cima, essas bordas aqui tá bem feitinha. Aqui a gente não precisa mexer, tá? Olha só como é que ela ficou, né? O fundo e aqui. Então, aqui a gente vai fazer uma brincadeirinha. Já que ela tem esses relevos aqui, ó. Eu vou pegar aqui uma tinta por ouro, tá? Vou pegar um pincel filete, tá? E vou aqui, ó, entre essas nervuras, eu vou passar essas pinceladinhas aqui, ó, da cor ouro. Passar entre cada uma delas. Se a sua embalagem não tiver essas nervuras, não tem problema. Você pode, né, fazer aí, alguns detalhes com a cor ouro, né? Pra ficar bem bonitinho. Aqui, pessoal, você pode fazer a vela do tamanho que quiser. Pode fazer ela até gigante, bem grande. Tá? Você aí é que decide. Aqui eu fiz ela pequenininha só pra demonstrar pra vocês. Lembrando, gente, que isso aqui foi uma sugestão, uma dica. Não foi nem uma sugestão. Foi uma dica que uma grande amiga minha me deu, né, pra mim estar aqui fazendo esse trabalho. Eu até achei que eu nem ia fazer, mas depois eu decidi pra ver como é que ia ficar. Tá? E deu, realmente, deu muito certo. Olha aqui. Na emenda, onde a gente emendou aqui, ela ficou um pouco diferente, mas a gente disfarça, né, com a pintura. Tá? É verdadeiro? Tá vendo? Amém. Olha aí que graça que fica e aqui nas bordas a gente faz isso, ó, apenas com o pincel deitado, só pra sujar essas bordas, tá? Pra dar uma beleza. Olha aí que graça, né, que fica. Então agora a gente vai fazer outra brincadeira, né? Onde a gente vai colocar essa velinha? Bom, essa velinha, gente, eu imaginei, até porque vocês já devem ter visto aí na internet, tem várias dicas, né, feita com caça. Então aqui, olha, eu tenho esse apoio aqui, que é uma plaquinha de MDF, mas você pode usar papelão, tá? Então aqui, olha, eu resolvi fazer isso aqui, essa brincadeirinha aqui, ó, tá? Eu vou passar uma cola quente aqui em volta, ó. E aqui, ó, antes de colocar aqui, eu vou fazer isso aqui, ó. Esqueci, pessoal. Eu tenho que pegar esse restão, colocar ele aqui dentro, tá? Posso deixar passar um pouquinho aqui, ó. Aqui ainda deu pra colar, que a cola ainda não esfriou totalmente, mas eu vou reforçar, vou reforçar isso aqui. Então aqui, a gente, ainda passa a outra camadinha aqui em volta. E aqui, ó, pra volta, né, pra ficar bem harmônico. Aqui eu já vou passar a cola aqui. Só pra segurar mesmo. Ó. Então aqui, a gente vai passando em volta, né, a cestão. Olha que graça que fica. Olha que graçinha, gente. Já tá, né? Olha. Então aqui em cima, aqui nessa parte de cima, eu vou colocar também essa parte aqui, ó. Você pode fazer aí com papelão, tá? Aqui é porque eu tenho essas plaquinhas, aí eu aproveito, né, tô aproveitando elas. E aqui nessa parte de cima, ó. E aqui nessa parte de cima, aqui, ó, a mesma coisa, a gente vai fazer. A gente vai dar, a gente vai colocar aqui assim, ó. Vou até cortar o maior, ó, porque ele já vai dar a volta completa aqui que a gente precisa. Aqui eu venho com a cola quente. E aqui, ó. E aqui eu já vou passando em volta. Aqui, tá? E aqui no centro, eu vou colar a nossa vela, tá? Aqui, ela vai ficar aqui, ó. Se você quiser colar, tudo bem. Se não, também não precisa. Olha aí. E aqui eu também tenho esse arranjinho aqui. Olha só que lindinho esse arranjo, né? Veja. Isso aqui a gente compra em lojinhas de R$1,99, pessoal. Muito baratinho, né? Vou reforçar aqui que parece que tá querendo sair. Então, aqui eu vou colar aqui, ó. Vou colar aqui bem no pezinho aqui da nossa taça. Que nem vai aparecer que tem uma taça aqui, né, pessoal? Olha só aqui. Que gracinha. Aqui eu tenho mais uma meia bolinha que caiu do arranjo. Eu já vou colar ela aqui também. É um centrinho, né, de mesa, muito bonitinho, muito simples pra você fazer. Você mesma faz a sua vela, né? Olha só. Veja que gracinha que ficou isso. Olha. Gostei muito, viu, pessoal? Espero aí que você tenha gostado também. E faça, né? Olha só que coisa mais lindinha pra você colocar na sua mesinha aí, né? E se você depois do Natal não quiser, você é só desmontar, guardar, usar a taça novamente, tá bom? Eu gostei muito. Espero que você também tenha gostado. Deixa aí no comentário, deixa aí no comentário, me fala aí se você gostou, se você vai fazer, tá? E se você fez o que você achou, tá bom? Então, pessoal, fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Beijos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.